E hoje é dia de fazer unboxing e ver as primeiras impressões da câmera do Moto X4, que acabou de chegar. Se você acabou de paraquedas aqui no canal, aqui nesse canal eu falo de fotografia, pra quem não é fotógrafo, fotografia de celular, e outras dicas simples pra te ajudar a fazer fotos melhores. E se você quiser assinar, eu tenho um segundo canal também, o link tá na descrição desse vídeo. Antes de qualquer coisa, esse vídeo não é o teste da câmera. Caso alguém tenha chegado aqui achando que esse é o teste da câmera, não é. Porque o celular chegou aqui faz 15 minutos. Eu acabei de pegar, acabei de sentar aqui pra gravar esse vídeo. Então hoje é um unboxing, eu vou tirar ele da caixa, ver as primeiras impressões da câmera e compartilhar com vocês as configurações e as coisas básicas que a gente sabe sobre ele. Então agora a gente vai abrir ele naquele esquema super rápido e eu vou te mostrar um pouquinho das configurações e do menu da câmera, que é o que importa aqui pra gente no canal. Bom, aqui temos o Moto X4 já fora da caixa pra gente ver. Como vocês já sabem, são duas câmeras. Uma câmera tem 12 megapixels 2.0 e a outra câmera tem 8 megapixels com ângulo de 120 graus e 2.2 de abertura. Como a maioria dos celulares que a gente tem testado, ele tem flash dual LED, auto foco, modo profissional, que é o modo manual nas outras câmeras, preto e branco seletivo, substituição de fundo, que eu mostrei pra vocês como funciona no Moto G5S Plus, reconhecimento de ponto turístico, que pode ser bem legal, a gente vai testar isso, cor em destaque, que é diferente, não tinha nenhum modelo Motorola que a gente testou por enquanto, detecção de profundidade e efeito profundidade, que a gente já viu em outros modelos. A câmera frontal são 16 megapixels, é bastante, muito mais do que a gente tá acostumado a ver nas câmeras normalmente, 2.0 de abertura, tem flash e luz de selfie, que eu sei que é muito importante pra galera, adaptativa a baixa luminosidade, ou seja, a gente vai conseguir selfies boas, mesmo numa luminosidade meio capenga, a gente vai testar isso diferente, selfie panorâmica, filtros de face, como tem no Snapchat e no Instagram Stories, tem nativo no Moto X4, eu vou testar isso, eu prometo que eu vou pagar esse mico, não tem problema, embelezamento e modo profissional, que é o modo manual, também na câmera frontal. Eu já liguei aqui rapidinho pra gente ver o menu, só pra matar a curiosidade, e no menu da câmera traseira, tá tudo preto, claro, porque eu tô aqui encostada na mesa, a gente tem o modo profissional, que é o modo manual, os efeitos animados, que são os filtros e tudo mais, o modo profundidade, que a gente já conhece, o panorama, a cor em destaque, que é novidade, a gente vai testar, e o modo automático, que é onde a gente está. E aí se a gente troca pra câmera frontal, que vocês vão ver a gente gravando aqui, a gente vai no menu da câmera frontal, a gente tem o modo profissional, os efeitos animados, que são os filtros de face, como eu acabei de falar, o modo panorama e o modo automático, que é onde a gente tá. E assim como na maioria dos aparelhos, ele tem aqui o HDR, os efeitos de flash, o embelezamento e o timer, que é o padrão pra praticamente todos os aparelhos que a gente tem testado. O grande foco do X4 são justamente as câmeras, esse conjunto de duas câmeras que ele tem, então, claro, ele é perfeito pra gente testar. Dessa vez, um dos sensores não é monocromático, os dois sensores são coloídos, mas ele tem umas funções diferentes, como vocês já viram, como eu mostrei agora há pouco, com filtros de face e outras coisas que a gente não costumava ver nos aparelhos da Motorola. Já adianto que algumas funções são beta, então é normal, vai ser ok, se a gente encontrar um problema ou outro nos testes, tá? Eu já tô preparada psicologicamente pra achar uma coisa ou outra não funcionando 100%, porque a gente sabe que algumas coisas são beta, como essa história do filtro de face, da cor seletiva, algumas coisas ali são beta, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas eu acredito que seja um telefone muito legal com um conjunto de câmeras muito bem construído. Mas, apenas nos testes é que eu vou poder dizer realmente o que funciona e o que não funciona, porque por enquanto é só adivinhação, né? Então esperem aí uma semana, uma semana e meia, que eu volto com os testes. E é isso, agora é começar os testes, ainda estou no meio dos testes do Zenfone 4, tem que ter um pouco de paciência comigo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vou testar esse aparelho, daqui a alguns dias eu volto com as minhas impressões, vou deixar algumas coisas no Instagram, vocês podem me seguir lá, se não me seguem. Não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta nos comentários se você tá curioso com esse aparelho, se você pensa em comprar esse aparelho, se você tá agoniado desde o lançamento do aparelho. A gente se vê no próximo vídeo, tchau!